Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo, é? Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Obrigada Supera Supera